E coisa boa, seja bem-vinda, começando mais um programa Vitrine do Artesanato na TV. E olha, é com muito prazer que eu venho até aqui pra poder sentir a tua energia, poder oferecer o que há de melhor, sem dúvida alguma. Até porque quando a gente fala desse programa, gente, Vitrine do Artesanato na TV, sempre se preocupe em trazer o melhor, as melhores aulas, os melhores professores, enfim. Aqui você tem realmente a chance de mudar a tua história de vida, de aprender, de se dar uma nova oportunidade. É isso que a gente quer. E ó, você pode também dizer pra gente aí o que você tá gostando, o que não tá muito legal, enfim. A gente tá aberta aqui sempre pra atender, né, você, as suas necessidades. E o melhor, a gente trocar informação, isso é muito bacana, ter essa possibilidade. Eu, você, enfim, fica com a gente, porque tem muita coisa bacana. A aula de hoje tá imperdível. Eu faço questão da sua companhia, porque se você tá aí desanimada, achando que de repente, ah, Verena, não tem muita possibilidade, não tô muito feliz, bora, vamos mudar essa história? Só depende de você. Vem pra cá que eu quero te mostrar a nossa primeira aula de hoje. Primeiro, deixa eu cumprimentar essa moça. Aliás, ela estava no primeiro programa, né? Sim. Deu sorte, viu? Muito obrigada. Também com todo esse trabalho lindo que ela faz, que ela desenvolve. Gente, dá uma olhada aqui. Ai, você trouxe muita coisa diferente hoje. Que delícia. Olha, Carmen. Todo trabalho feito com fixa crochê. Sensacional. Você vê quantas possibilidades. A primeira vez que você teve aqui, eu imaginei que era só aquela linha de trabalho. Que nada, gente. Não tem mais. Dá pra criar milhões de possibilidades. Só depende da criatividade. E mais, hein? Essa história de, ah, eu não tenho criatividade, quando você começa a desenvolver o trabalho, você vai vendo. As ideias vão aparecendo. Vai aparecendo. As coisas vão acontecendo, não é assim? Isso mesmo. Vai aparecendo a ideia. E o mais importante é você também pedir a sabedoria divina, sempre. De se tudo. É isso mesmo. E é o que a gente vai fazer agora, pedir sabedoria, pra gente poder levar até vocês uma outra possibilidade, uma outra oportunidade aí, tá? Mudança de história mesmo, né? História de vida, enfim. Vambora começar a nossa aula? Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa patinha. A gente já mostrou o que a gente vai ensinar hoje? Já mostramos, já, né? Então, ah, bom, eu vou iniciar com a linha branca, né? Fazendo primeiro a correntinha. Então, eu gosto de fazer assim, só o início, porque, na verdade, ela é toda de pontinho alto. Ó, o início. Eu venho com a minha linha pra cá. Puxo, que é pra dar um nozinho. Deu um nozinho e vou fazer uma corrente e mais uma só pra dar um nozinho aqui pra segurar. Dentro desta única corrente, eu vou fazer doze pontos altos. Ó. Doze pontinhos altos aqui dentro. Até aí tá tranquilo. É muito fácil de fazer. Então, isso aqui é só o pontinho alto. É, o pontinho alto, ó. Deu a volta aqui dentro, puxou, ficou três, mais uma volta, tirei dois, mais uma volta, tirei os dois. Tá? Então, é isso. É o pontinho alto. Eu vou ensinar. Esse é o nosso pezinho, né? É, é o início de tudo, né? Tá. Porque eu começo pela cabeça e aí já é tudo uma coisa só depois. Já segue uma coisa só. Tá. Ó. Então, aqui, vamos ver. Eu parei de contar. Deixa eu ver. Dois, quatro, seis, oito, dez. Eu tô aqui pra ajudar e no fim acaba atrapalhando. Onze. Porque eu fico falando e vocês perdem as contas. Doze. Vou ficar quietinha? Prometo. Então, gente, doze pontinhos altos. Agora, eu vou ensinar você a fechar aqui, ó. Porque eu deixei aquela corrente bem alta e vim aqui na primeira, puxei, ó. Tirei tudo e dou um pontinho. E vou iniciar a próxima volta. Eu deixo minha corrente bem alta, mas você que tá acostumado a fazer três correntinhas, pode fazer. Então, ó, coloco aqui, puxo, ó, ficou dois, uma volta, tirei e um pontinho pra segurar. É sempre assim o meu início do crochê. Uhum. Então, é necessário agora a gente fazer um aumento. E o meu aumento é assim, ó. Dois pontinhos altos no mesmo espaço e depois um pontinho alto. Dois pontos altos e um pontinho alto. Esse é o aumento que eu faço. Eu já trouxe aqui adiantado, então eu vou tá mostrando porque já ensinei como é que é o início e o ponto alto. A base toda é ponto alto, então eu vou ensinar aqui assim, ó. Os doze pontos que fiz e depois a volta de ponto alto com aumento de dois e um. E aí eu faço mais duas voltas, terminando essas duas voltas de aumento, ó, terminei aqui. Eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro voltas só de ponto alto sem aumento nenhum. Ok. Aí eu vou fazer o pescoço da nossa patinha. Quando eu cheguei aqui na última volta, daquelas quatro voltas da volta anterior, eu vou fazer ponto alto pulando a cada dois pontinhos altos. Então, ó, eu faço aqui um ponto alto, pulo dois e faço outro ponto alto. Isso é só pra fechar, pra fazer o formato do pescoço, né? Então, ele vai ficar assim. Ok. Aí eu faço mais duas voltas, vou seguir por mais duas voltas. Aqui na terceira volta, eu vou fazer um aumento de dois e dois pontinhos altos, ó, no mesmo espaço, que já é pra mim, ir aumentando a nossa patinha. Ok, eu vou pedir pra você parar por aí, porque eu vou trazer uma dica super bacana. Tá gostando da aula? Olha, o que a gente tá trazendo é uma possibilidade aqui, que por sinal, é uma graça. Mas, tenho que te contar que a partir de agora você tem a chance de ter um kit aulas completas aí na sua casa. Gente, dá uma olhadinha. Eu disse pra você que é um kit completo e é completo mesmo pra você já começar a desenvolver o seu trabalho. Esse kit de crochê especial, você leva aí, ó, gente, o curso em DVD com cinco aulas, como eu disse pra você, né? Você tem a possibilidade, se você perdeu alguma coisa aqui no programa, de acompanhar pelo DVD a tua aula particular aí na tua casa, no teu momento, no teu tempo, que é muito bacana. Você vai determinar os seus horários, tá? E mais, nessas aulas você tem a lixeirinha de vaquinha, tem a patinha puxa-saco, que é essa que a gente tá fazendo, a ratinha. Tem também a galinha e o sapinho, que é o peso de porta, viu? Eu disse pra você, é completinho e com várias possibilidades, tá? Ainda leva a apostila. Deixa eu te mostrar aqui essa apostila. Ela tem receitas e mais cinco aulas. Pra onde eu mostro aqui, meninos, ó? É que eu sou baixinha e tá alta aqui. Tá dando? Ok? Vai dar pra gente mostrar? Não tem problema se a gente não conseguir mostrar todos os detalhes. Faz assim, ó. Liga pra gente agora no 0800 200 5300, porque esse é um material que eu conheço. Então, eu tô dizendo pra você com propriedade, que você realmente vai aprender a facilidade que você tem de ter essas aulas aí na sua casa, pra poder desenvolver tudo que a gente tá mostrando aqui, tá? Não para por aí, não, ó. Você vai levar ainda oito novelos de linhas, em várias cores, quatro resinas de fixa-crochê. Gente, totalizando um quilo. É muita coisa. Você tem aí pra poder trabalhar, realmente poder desenvolver. Essa resina é fantástica. E eu posso te garantir que os seus trabalhos de crochê vai dar toda a diferença aí, viu? Vai ter muita qualidade, sem dúvida alguma. Fica protegido e bonito, que é super importante. Leva também duas agulhas que tá ali, ó. Uma de crochê e uma de costura. E pra deixar os seus bichinhos ainda mais reais, que tal levar os olhinhos também? São 20 olhinhos pretos, tá? Agora, não deixa pra depois, não, porque você ainda leva presente esse kit completão aqui. E eles ainda agregaram presentes pra que você possa realmente aí ter efetivamente resultado bacana, não só no seu trabalho, pra você presentear pra tua casa, mas pra você começar a mudar tua história e ganhar um dinheirinho também, ó. Vai levar aqui, gente... Tem presente... Como é que é? Leva mais um curso, é isso? Mais um curso com ideias, tá? Pra você utilizar aí o seu fixa-crochê, combinado? Que é esse aqui que a gente tá mostrando, ó. 0800 200 5300 ou através da nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Bem bacana essa ideia. Uma proposta pra lá de inteligente, pra você, de repente, passar seu tempo, se divertir, ou até mesmo mudar tua história financeira, tá? Bora voltar pra nossa aula? Vamos lá? Essa é a chance que você tem, não deixa pra depois, não. Aliás, eu sempre digo que a vida da gente é feita de atitudes. Não dá pra ficar perdendo tempo, não. E só depende de você, né? Isso mesmo, e eu gostei muito dessa ideia deles estarem dando aquele outro DVD. Não é? Que é o primeiro DVD. Tem muita coisa lá. Aquele é o seu primeiro trabalho, né? Tem muita coisa lá. Primeiro trabalho com fixa-crochê. Show. Gostei, parabéns pra vocês. Ai, que bom, né? Eles buscam o melhor. Sempre, sempre. Bom, então eu terminei aquela volta que eu fiz com aumento de dois pontinhos, né? Tijo ponto alto. E vou fazer 40 correntinhas, gente. Depois que eu fiz 40 correntinhas, ó, terminando ela, fiz 40 correntinhas. Vou prender aqui no mesmo espaço, que é pra mim fazer aquela primeira abertura da patinha. Ó, prendi aqui. E aí, eu já vou seguir a volta toda só com ponto tijolinho. Que o ponto tijolinho é esse, ó. É dois pontos altos no mesmo espaço que eu chamo, ó. Pula um, dois, e faço dois. Ó. Vou seguindo desta maneira a volta toda até as correntinhas. Toda ela. Vai ficar assim, ó. Ó. Ah, bacana. Quando eu uni aqui, vim fazendo os pontos tijolinho. Vou colocar minha mão aqui pra ver. Ó. E fui seguindo a volta todinha, certo? Então, eu fiz até... Vou contar aqui pra ver direitinho, ó. Você vê que eu tô quietinha pra você não ter dez contas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove voltas deste ponto tijolinho. Separei aqui na frente, que aí eu vou fazer aquela abertura na frente da patinha, ó. Onde a gente vai puxar as sacolinhas. Ó. Aí, eu separei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos daqueles de dois pontos altos. Então, a sua correntinha começa, conta nove. Isso, conta nove. Tá. Aí, eu faço aqui as quinze correntinhas, um ponto alto e vou seguindo a volta toda de novo, só desse ponto tijolinho. Que fica desta forma, ó. Ah, já tá dando o formato, né? A pessoa vê o trabalho pronto, acha que é complicado, mas é tão fácil de fazer, né? Ó, aqui foi a abertura, depois eu só segui por mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze voltas. Aí, eu quero fechar essa parte aqui. Pra mim, fechar essa parte, eu fiz o quê? Eu fui fazendo pontinhos baixos, pulando a cada um ponto desse aqui de dois pontos altos, um tijolinho. Ó, só isso. Tá. Tá? E fui fechando. Aí, eu fiz esse processo por três vezes, né? A volta seguinte, eu pulo um pontinho baixo, ok? O grande segredo, na verdade, é a gente não perder as contas. Se você for contando direitinho, não tem como dar errado, né? Tá certinho, dá certinho. Aí, finalizando o corpo dela todo, eu vou fazer agora as mãozinhas e as patinhas, né? Então, com a linha laranja, ó, vou separar bem aqui. Eu fiz sete correntinhas. Tá. Vou abrir a mão aqui, que eu acho que vai ficar melhor, né? Ó, sete correntinhas e sete pontos altos. Deixa eu virar pra cá, pra gente mostrar direitinho, ó. Aqui. Assim. Isso, mostra pra cá. Assim vai ficar melhor, né, ó. Que aqui é o início, é legal ver direitinho. É. Então, sete correntes e sete pontos altos em cada volta. Então, totaliza 14 pontos altos. 14 pontos altos em volta da correntinha. Depois, eu faço mais duas voltas de ponto alto, ó. Fecho, vou fechando, ó. E faz mais duas voltinhas de ponto alto, que totaliza três. Tá. Pra fazer o bracinho, aí você vai pegar a linha branca, vai prender aqui. E vai fazer 14 pontinhos altos por oito voltas, ó. Você pode fazer assim, como eu tô fazendo, em toda a volta. Aqui, vai dar a volta toda, vai dar 14. Esse é o bracinho. Do bracinho. Do bracinho. É, o bracinho. A asa. A asa, na verdade, né? A patinha é minha, gente. A patinha é a minha. Do bracinho, é. Então, você pode fazer assim, que vai totalizar 14. Ok. Mas, se você quiser também, tem uma outra dica, que é essa aqui, ó. Você pode unir essas duas partes aqui, ó. E você só faz sete pontos altos, ó. Tá mais fácil, né? E vai seguindo. É mais fácil, ó. Pra quem tá... Essa que a gente mostrou que você trouxe pronta, é essa daí. Prontinho. É essa que você tá dando. É essa com 14, tá? Eu só tô dando essa dica aqui, ó. Se você quiser, aí você pode fazer assim, abraçando os dois lados, tá? Ok. Ela vai ficar desta maneira. Ótimo. Tá? Aí você vai fazer também duas e depois mais duas, que vai ser a parte da patinha dela. Então, você espera mais um minutinho, porque eu quero convidar vocês pra uma dica super bacana. Se de repente você tem alguma dúvida em relação a essa aula, que aliás, que é uma delícia, né? Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de material, de bichinha. É muito bacana. Presta atenção nesse kit completíssimo que você tem a chance de levar pra tua casa. São aulas com DVDs. Você já leva material pra poder utilizar. Então, gente, ó. Presta atenção. Você tá levando aí, o que eu disse pra você que são aulas, é esse DVD com cinco aulas, tá? Ele tem a lixeirinha de vaquinha, tem a patinha que a gente tá fazendo aqui, que é o puxa-saco, a ratinha, a galinha, o sapinho e mais o peso de porta. Leva também essa apostila com todas as receitas, são mais cinco aulas extras, bem bacana. E mais, hein? Vai levar oito novelos de linhas, que você leva com várias cores, pra você realmente viajar e criar, né? As suas possibilidades. Quatro resinas de fixa crochê, totalizando um quilo, gente. É um quilo de resina. Essa resina é fantástica aí, pra dar o acabamento final nos seus trabalhos de crochê. Vai ficar protegido, bonito, enfim, por muito mais tempo, tá? Leva duas agulhas também, uma de crochê e uma de costura. E pra deixar os seus bichinhos ainda mais reais, né? Fica muito mais fofinho, leva 20 olhinhos pretos, combinado? Ligou agora no 0800 200 5300, você vai levar de presente mais um curso aí com ideia pra você utilizar o seu fixa crochê, tá? O preço só cinco parcelas de R$ 29,90, é isso mesmo que você ouviu. Cinco parcelinhas de R$ 29,90, o telefone 0800 200 5300 ou através da nossa loja virtual vitrindoartesanato.com.br. Uma grande oportunidade pra você, tá? Não deixa pra depois, não. Além de ser extremamente gostoso desenvolver esse trabalho, você tem a chance aí de estar aprendendo uma nova profissão que você não sabe. De repente você vai oferecer de presente pra alguém e aí acaba se surpreendendo, tendo encomenda, né? É assim que a gente começa. É assim que a gente começa. Ele termina você, né? A tua história. Quem vai mudar aí, quem vai mudar as coisas pra você é você mesmo, tá? Isso mesmo. Tá aí uma grande oportunidade. Bora pro próximo passo? Então agora eu só vou fazer o chapéu dela. Ah, tá. Ok. Então o chapéu é da mesma maneira que eu iniciei lá na cabeça, né? Vou fazer uma correntinha com 12 pontos altos dentro e vou fazer uma volta com aumento de dois e um pontinho altos, certo? E depois eu vou fazer mais duas voltas de só ponto alto. Terminando essas duas voltas, eu vou fazer uma volta que eu vou mostrar aqui, que é o pontinho pegando por trás, que é pra fazer a aba do chapéu. Ó, deixa eu dar uma olhada aí pra me mostrar direitinho. Uhum. Ó, vou dar uma volta na agulha, venho aqui com a agulha pra minha frente, volto, ó, puxei, tirei, tirei e tirei. Esse é o pontinho pegando por trás do ponto alto. Pronto, só isso pra fazer a aba do chapéu da patinha. E aí agora eu vou fazer só duas voltas de ponto alto, ó, que vai ficar assim, tá? Ele ficou uma graça, né? Esse é o chapéuzinho, né, que é pra dar uma enfeitada nela. E o lacinho que ela tem no pescoço é muito fácil. Eu vou fazer uma correntinha e doze pontos altos do lado da corrente. Tá, vou mostrar mais pra cá, vira um pouquinho aqui. Isso, ó. Aí. Aí dá pra gente ver? Aí não deu, né? Fechou. Aí. Aí. É tão pequenininho, né? Ó. Doze, né? Então, uma corrente, doze pontos altos desse lado e doze desse e finalizo com um pontinho baixo. Fica bonitinho o lacinho, né? Tá? Fica uma graça. Então, tá pronta a nossa patinha. Agora, a gente vai aprender como usar o fixa crochê. Ok. Tá? Então, olha, eu vou prender costurando aqui as patinhas dela. Vou prender aqui a asa, as perninhas da patinha. Aqui vai ficar como a asa da patinha. A gente já tem todas as partes. Prontas, depois você só vai costurando. Só prender, é que eu já ensinei. E aqui na cabeça, pra dar esse formato, porque esse produto aqui, ele não vai deixar duro. Não é o endurece que eu uso nos outros que eu apresento, né? Tá. Esse é o fixa crochê. Eu coloco uma sacolinha. Ó. O fixa crochê, ele age como uma goma. Só que é uma goma que não sai mais. Tá. Colei o olhinho, aí aqui no chapéu também, pra dar um formato, coloco uma sacolinha. Você colou esse olhinho com o quê? Cola quente. Cola quente. É. E vou costurar ele aqui. Ah, você colocou uma sacolinha também no chapéu, né? Pra dar o formato. Isso, pra dar o formato, coloco a sacolinha. E aí venho costurando com a linha da mesma cor, ó. Pode ser até ponto grande, não faz mal, porque não vai aparecer. É, no mesmo tom, né? Agora, essas cores que você tá utilizando é só uma sugestão, viu, gente? Dá pra viajar em relação às cores e criar muita coisa bacana. Dá pra fazer bastante coisa, né? E a ideia da patinha também, depois dá pra fazer outra. Outro bichinho da mesma forma. As pessoas falam, né? Lá na minha casa, eles dizem que eu não tenho muita... Eu não sei combinar cores. Mas se eu gosto, não tem que combinar. Você tem que gostar, gente. Gostou, faz. É, tem que gostar. Isso mesmo. É, amarelo. Normalmente é, mas se você quiser outra cor, outro tom, não tem problema, não. Pronto, aí já colocou, tá? Então agora você vai aprender a usar o fixa crochê. Então é necessário você ter uma vasilha. Você te ajuda? Quer que eu te ajude? Ó, só colocar a luva, é necessário usar a luva. Até por uma questão de proteção, né? É, mas se a pessoa... É mais fácil também, ó. É mais fácil, mas se a pessoa não quiser usar... Fica mais à vontade, né? Tudo bem, é só lavar a mão em seguida, tá? Mas é que o produto pede pra usar. Tem que ser de vidro ou pode ser de plástico? Não, pode ser qualquer uma. Qualquer uma. E logo que você usar, é só você lavar que a vasilha volta o normal. É que essa eu sempre uso só pra isso mesmo. Ó, vai molhar bem, tá? Ah, bacana, bem... Ó, coloquei pouco. Ó, vai deixar bem úmido. E tem que fazer esse processo, já apertando pra... Apertar pra ele ficar bem úmido, ó. Tem que tá bem úmido mesmo. Tá. Terminou de fazer isso, você vai torcer. Ó, vai tirar agora o excesso. Tirou tudo isso aqui, ó, você vê que usa bem pouco, tá? Um potinho desse dá pra fazer bastante. É, vou até deixar ele aqui do ladinho. Esse que sobrou aqui, você pode voltar pra um outro pote e usar depois. E agora é só deixar... Mas eu posso voltar pra esse ou melhor não? É melhor no outro, porque o outro tá novinho, né? Tá, então meninas, vamos reaproveitar esse aqui, tá? Vamos reaproveitar. Acha aí um potinho pra gente colocar. Ó, então aí agora é só você deixar secar no formato que você quer. Que nem o chapéu, você dá um formato nele aqui, ó. Ele vai ficar, ó. Tá vendo? O rostinho, o pescoço e a asinha dela, ó. Posso deixar secar na sombra, no sol, alguma restrição? Pode deixar secar na sombra, no sol, tudo bem. No sol é mais rápido, né? É. A única dica que eu dou aqui é o seguinte. Depois que você arrumou toda ela aqui, que ela vai secar no sol, a cada 10 minutos, você vai fazer isso, ó. Vira. Virando ela, tá. Vira ela. Num tempo de 30 minutos. Então você vai virar ela por 3 vezes a cada 10 minutos. Ok. Virou e pronto. Agora, o porquê você vai fazer isso? É que esse produto, ele cria uma película na linha, então ela tem que entrelaçar. Entendi. Então é legal fazer isso, tá? Dar essa viradinha. Depois que virou, acabou. Pode deixar secar normal, não precisa ficar virando mais. Ok. Enquanto você termina aí, eu acho que vale super a pena. Eu já terminei a minha patinha, é, só você deixar ela, ó. Vou deixar você só um minutinho aqui, porque eu preciso dar um recado super importante. Só que, de repente, perder alguma coisa pra, né, agora, no momento que a gente tá ensinando, não se preocupe, porque eu vou te oferecer um curso completo, um kit completo, pra que você já possa conseguir, né, já possa desenvolver aí o seu trabalho na sua casa. Gente, esse kit crochê especial de bichinhos é fantástico, porque ele vem com este curso em DVD, com cinco aulas, que tá aqui, ó, que é bem bacana. Nele, você não só vai aprender, né, essa patinha que a gente tá fazendo, puxa-saco, mas aprende também a ratinha, tem a lixeira de vaquinha, a galinha, o sapinho de peso de porta, enfim, como eu disse pra você, é bem completo, tá? Leva também a apostila, com todas as receitas das aulas aí, e mais cinco aulas extras. Agora, não para por aí, eu acho super bacana essa parceria que a Vitrine do Artesanato tem, porque ela consegue te oferecer matéria-prima aí, já pra você começar a produzir. Oito novelos de linha, em várias cores. Leva também quatro resinas de fixa-crochê. Gente, dá um quilo, total de um quilo aqui, você tem aí resina pra você poder trabalhar realmente, tá? Vai levar também duas agulhas, uma de crochê, uma de costura, e mais os 20 olhinhos, tá? Presente especial, ligou agora, pediu? Que tal levar mais um curso com ideias pra você utilizar aí o seu fixa-crochê? Preço, cinco parcelinhos de R$ 29,90, bem pequenininho. Então, na primeira aí que você fizer e de repente já oferecer pro mercado, você já consegue pagar a sua primeira parcela aí, tá? 0800 200 5300, ou ainda você pode acessar a nossa loja virtual, vitrindoartesanato.com.br. Aproveita essa oportunidade, tá bem bacana, curso completíssimo, pra você já começar a desenvolver aí o teu trabalho. Vamos voltar lá pra nossa aula? E aí, minha querida Carmen, me diga. Então, aí aqui a gente terminou a nossa patinha, né? Mas eu quero dar uma dica também pra ela, que aquele crochê que ela já tem em casa, o caminho de mesa, aquela toalhinha, tá? Ela pode estar engomando também, desta mesma forma. Ah, fantástica essa ideia. Com fixa-crochê que não vai sair mais. Você vai lavar e não vai sair. Bom, só tenho que te agradecer de novo, adorei você ter vindo aqui. Aliás, ela veio no primeiro programa, tá voltando hoje, me dá um super abraço, boas energias. Sucesso sempre pra você, tá? Gostei muito da aula. Beijo. Bem bacana, né, gente?